Edifício Flamingo, olha, de cara é maravilhoso e tá pronto pra morar. Sim, já tem gente morando. Já tem gente morando. E aqui você tem tudo perto. Bom, você tá aqui e faz acesso pra qualquer parte de São Paulo? Qualquer parte de São Paulo. Você tá próximo a Washington Luiz, você tá próximo a Águas Esfraiadas, você tá próximo de toda a parte aqui da... de toda essa parte aqui da... próximo ao shopping Murumbi, próximo ao shopping Ibirapuera, tá próximo de tudo aqui. Marketplace, Interlagos. Isso, exatamente. Aqui é Vila Mascote e Campo Belo. Isso, Vila Mascote. E aqui você tá próximo, ó, se teu filho for estudar, quer ver, em um desses colégios, pode ir a pé. Pode ir a pé, é um quarteirão. Augusto Laranja. Isso. Dominos Vivendi. E o Madre. Ville Neule. Tudo isso aqui na região, pertíssimo. Agora vamos falar do apartamento, que é um show à parte. O apartamento são quatro dormitórios. Isso, sendo duas suítes. Duas suítes com três terraços, né? Aquecimento central. Certo. Uma sala muito ampla, monta dois ambientes tranquilamente, né? Certo. Vagas de garagem? São três já demarcadas e definidas, no caso. Bom, são só dois apartamentos por andar. Isso, são 12 andares. É. 24 apartamentos no total. É alto padrão. E lazer é completo. Piscina adulto infantil com bar. Isso. Salão de festas, salão de ginástica, tem sauna e playground. E olha, a partir de quanto? A partir de 219 mil reais. É, mas vamos financiar tudo, né? Isso, vamos financiar. Como é que é, Pedro? Bom, uma coisa importante. Ele é financiado pelo Unibanco. Ok. Mas uma coisa muito importante é que você pode usar o fundo de garantia aqui para comprar esse apartamento. Então a pessoa pode vir estudar aí uma entrada, usa o fundo de garantia, financiar o restante. Sem problema. É negociar? É negociar. Ó, se você procura nessa região pronto para morar e todo o conforto, qualidade e o privilégio de estar num belo apartamento como esse, Edifício Flamingo, vale a visita para conhecer tudo o que ele oferece, tá bom? De segunda a segunda tem plantão. Estamos no plantão de segunda a segunda, das 9 às 19 horas. Rua Engenheiro Jorge Oliva, 433, é Vila Mascote, Campo Belo. Isso. O telefone do plantão? 5564-7494. Aqui é construção e vendas? Fonseca. Edifício Flamingo, seu próximo endereço.